Olha, o mês de janeiro não acabou ainda, mas já está batendo o recorde. É o mais quente dos últimos 30 anos. Além disso, falta chuva e a previsão não é nada animadora. O jeito é se cuidar com esse sol. Só de olhar desanima. Encarar esse sol e o calorão não tem sido fácil. As temperaturas lá nas alturas. Na última terça-feira, chegou a 35 graus a sombra. Muito quente! Realmente está calor e não é só impressão. Esse tem sido o janeiro mais quente dos últimos 30 anos. Para se ter uma ideia, a média das temperaturas máximas nos primeiros 20 dias deste mês foi de 31,8 graus. Maior que isso, só em janeiro de 1984, que registrou 32,3. Como tem tido só pancadas de chuvas isoladas ainda no final da tarde, isso faz com que as temperaturas ficam elevadas. Porque não tem nebulosidade, não tem a chuva que dá aquele frescor que ameniza as temperaturas. Está faltando chuva mesmo. Até agora foram 91,2 milímetros. Bem menos do que a média de 217. Mais uma semana e acabou janeiro. Mas não há previsão de mudanças no clima. A previsão climatológica não é boa. É que continue essas médias altas, elevadas, acima do normal climatológico esperado para a estação. Para quem pode, o jeito é aproveitar o lado bom do verão. Sol por opção, só se for à beira da piscina. Agradável mesmo, apenas dentro d'água. Até as crianças sabem bem qual é a diferença. Melhor ficar na piscina. Por que aqui, mas é frescante. Está muito bom. Aqui tem um monte de piscina, sabe? Muito legal. Boa, legal, gostosa. Mas tem quem prefira ficar só olhando e a sombra. Fugindo totalmente do sol. Está muito quente. Ainda que esteja na água, com protetor solar, não dá para aguentar. E ela não está errada. O índice de radiação ultravioleta está muito alto. Acima de 11. O que é considerado extremo. Ou seja, o sol anda ainda mais perigoso. Nós estamos num período do ano em que a incidência solar, tanto a radiação ultravioleta A e B, ela está no auge. Então, é um período que o paciente, a pessoa está suscetível a queimaduras, ao dano do sol diário. A orientação é redobrar os cuidados. A medida número um é a aplicação de filtro solar. Muito importante é tanto a aplicação do filtro solar, quanto a sua reaplicação a cada três horas. Juntamente com isso, nós temos acessórios como os bonés, chapéus e evitar o horário das 10 às 16, que é o horário mais prejudicial. Então, são medidas simples que, se a gente adotar, a gente previne tanto o dano no sol, o risco de queimaduras e o risco de manchas que ocorrem durante o verão. Obrigado. Obrigado.